Eu pude ver o Arnold de pertinho lá no backstage, ele foi lá tirar foto com a gente Eu só não recebi o troféu das mãos dele Então esse é um sonho que eu tenho, de receber o troféu das mãos dele E é por isso que eu tô aí nessa batalha Por isso que eu tô aí dando o meu melhor também E é por isso que eu quero ir tanto pra esse campeonato Porque é um campeonato muito especial pra mim Como eu falei, foi onde eu conquistei meu Procard Mas muito obrigada pelo apoio, pela torcida Vocês sabem o quanto é importante pra mim Esse campeonato foi muito, muito esperado Muito desejado E tá aqui uma honra Pra você que tá procurando aquele pé treino Pra te dar foco e energia na medida certa E fazer aquele treinão Clica aqui no link e garanta as melhores ofertas E as melhores promoções aqui no site da Integral Médica Do nada, né? Coisa boa, né? Sempre bom, né? Uma energia surreal agora rumo ao Arnold, né, Fran? Não, eu falo que é... Sempre treinar com o Cruz é incrível O Cruz puxou meus últimos treinos lá no Olímpia Vocês puderam acompanhar E sempre que eu venho pra São Paulo e falo Cruz, pode puxar meu treino Que o treino com ele também é muito top O Cruz tem uma maneira de puxar o treino ali Onde você vai sentindo aos pouquinhos E realmente é aquele treino que é super eficaz, sabe? Não é aquele treino com muito, muito exercício Pelo contrário É um treino com a quantidade de exercício suficiente Que você consegue sentir o músculo, fadigar o músculo E é o músculo-alvo, não é? Então, assim, eu gosto de treinar com o Cruz por causa disso É aquele treino direcionado Que honra, hein? É, isso aí Ela tá ficando daquele jeito É, então É isso aí, né? Vamos falar E o Cruz, será que ele é gente boa? Será que ele não ser... O Cruz é muito gente boa Quem vem aqui na Dark House Vem tirar foto com ele Vem bater papo com ele Porque ele é muito 10 Muito gente boa Fran, tá? Como é que tá aí pro Arnold? Qual a expectativa? Tá empolgada Ai, eu tô muito feliz Tá focada Muito, muito feliz Assim, todo ano eu queria competir mais do que uma vez Só que o que acontece Eu sabia que eu precisava sempre estar evoluindo Eu nunca fui uma atleta com muito volume muscular Então eu sabia que de um campeonato pro outro Eu tinha margem pra evoluir Então eu usava esse um ano todo aí pra poder evoluir Aí esse ano não Esse ano eu me vejo com uma maturidade muito boa De massa muscular E é o meu sonho estar no palco também do Arnold Ohio Que foi onde eu conquistei o meu Procard O meu maior ídolo no esporte É o Arnold Então assim, tô indo em busca desse título Com todas as forças E eu falo Vou apresentar o meu melhor físico Não tenho dúvida Então isso, energia é essa pro treino hoje? Com certeza Com certeza Vou tomar aqui meu pré-treino E aí 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 Ela tem que Ela tem que Ficar um pouquinho Manter Manter a cintura dela Como tá Não é ideal ficar fazendo muita remada curvada Muita remada baixa Muito terra Então o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar três estímulos Pra dorsal dela Um apenas pra Pra parte baixa de costas E aí a gente vai fazer dois exercícios de ombro Que é um lateral e frontal Pra finalizar Então é bem específico, né? Entendeu? Depende de cada padrão Cada biotipo de cada mulher Seu treino de superior é exatamente assim, né? Isso Só pra dorsar o ombro É Na verdade é assim Costas Eu sempre dou um estímulozinho em ombro E eu tenho treino de ombro também separado, né? O treino de costas A gente tenta realmente Focar mais nas puxadas, né? Puxada alta, aberta, mais puxadinha E a remada é realmente só uma ali Só pra dar aquele estímulozinho, né? E a gente deixa já mais pro final Porque é como o Cruz falou A gente quer manter e se ver, né? A gente não quer ficar muito forte A gente não quer ficar com muita densidade muscular também Simplesmente Exato A gente só quer realmente abrir um pouquinho Ter aquele tônus muscular Mas nada muito exagerado Que é o que a categoria pede, né? Então assim É trazer um físico bem lapidado Mas tem que saber dosar também Eu gosto muito de treinar superior Sempre gostei Só que é aquela coisa A gente vai recebendo feedback Dá pra evoluir, não dá pra manter Então a gente tem que ouvir, né? Aí Eu não tenho uma regra, assim, sabe? Eu sempre falo Tem que fazer Então assim Se eu consigo fazer de manhã Eu faço de manhã Se eu consigo fazer só no final do dia Eu faço só no final do dia Mas eu gosto, tipo assim De estar dividindo De manhã cedo eu gosto de fazer LPF Fazer todo o trabalho de linha de cintura E os alongamentos Então só isso já consome ali uns 45 minutos da minha manhã Aí eu faço o meu treino à tarde E eu deixo o cardio pra parte da noite, assim Então eu consigo dividir bem, sabe? Porque senão fica muito maçante Então eu gosto de fazer, por exemplo Os hipopressivos Em jejum Aí, tipo, fazer os hipopressivos Voltar a comer Depois fazer aeróbico É muita Então assim, depende muito Assim, eu não fico muito presa Eu só penso Tem que fazer Não importa o horário Eu perguntei porque eu vi Já alguns dias que você veio fazendo ali 10h30 Isso, eu gosto 11h da noite É o horário que os filhos já estão indo dormir Aí eu já estou mais tranquila Eu gosto de repassar minhas poses também Então assim, eu sei que ninguém vai entrar ali Então eu gosto Eu gosto desse horário Sempre mais distante Do que eu vou caminhar Sempre Porque a galera tem um momento Quando a gente treina E aí já faz pra mim Então, uma das coisas Quando eu me tornei atleta Eu lembro que o meu treinador Na época ele falou assim Você vai ter que fazer cardio todos os dias Eu falei Só que não pode ser no mesmo horário do treino Eu falei Como que eu mãe Vou ir duas vezes por dia pra academia Eu falei Impossível Eu lembro que na época Eu comprei uma bicicleta Parcelei em 12 vezes Eu falei Mas eu vou ter uma bicicleta em casa Então assim Essa bicicleta pra mim É um xodó Eu comprei ela quando eu comecei a competir E eu falei Que foi o melhor investimento que eu fiz Que eu posso fazer no horário que eu quiser Posso fazer o tanto de tempo que eu quiser E no conforto da minha casa Então assim É um investimento que vale a pena Eu acho que eu acho que eu faço no mesmo Eu acho que eu fiz Eu acho que eu fiz O que você fez pra... Então, o feedback foi... O físico tava incrível, o glúteo tava absurdo, mas assim, o glúteo em relação à perna, a perna tava um pouquinho menor. Então eles falaram, Fran, pra você trazer um físico ainda mais harmonioso, venha com um pouco mais de quadríceps nos próximos campeonatos. E eu, meu, eu amei isso, porque assim, eu amo treinar. Então assim, muitas vezes eu tava indo pra academia e fazer de conta que tava treinando quadríceps. E aquilo pra mim é frustrante, tipo, eu saber que eu poderia ter feito melhor. Então eu poder treinar à vontade, do jeito que eu gosto de treinar. Então eu tô muito feliz. Tô há dois meses já treinando pesado, agachamento, fazendo pesado o leg. Então assim, tô bem feliz. E o que mudou na tua rotina de treino, assim? Porque você ia pra dar um estímulo ou fazia no final de posterior alguma coisa. Você tá focando só em quadríceps, um dia específico? Então assim, a gente fazia antes dois treinos de glúteo. Segunda e sexta glúteo e quarta-feira quadríceps. Agora a gente inverteu. A gente tá fazendo segunda e sexta quadríceps e na quarta-feira a gente tá fazendo glúteo. Só que é claro que assim, o meu treino de quadríceps, ele sempre pega um pouco de glúteo também. Porque a gente gosta de trabalhar muito com amplitude e tal. Então assim, os exercícios que a gente faz, faz um agachamento, você sente também o glúteo, sente o leg press. Então assim, não tem como me isolar. Mas eu falo assim, um pouco mais de estímulo. Um pouquinho, né? Cadeira, por exemplo, extensora era algo que eu não fazia muito. Hoje em dia eu já faço bastante. Então, pra você aí menina e aquele rapaz também um pouco mais baixo e o pulley é muito alto. Não que o francês já baixa, né? Vocês podem ver que vai ficar muito mais difícil dela pegar e até trabalhar com uma carga ideal pra ela. Então o que você faz? Você abaixa até numa altura confortável e coloca o pino. Aí vai ficar na altura certa pra você trabalhar. Então você consegue atuar em qualquer pulley, né? Porque nem todas as academias tem uma pulia pra pessoas mais baixas, né? Normalmente são pulias muito altas. Então essa dica é boa. E como que tá a tua dieta agora? Carbo alto, carbo baixo, alguns dias de estratégia? A gente sempre usa a mesma estratégia. Dias de superior, um pouquinho menos de carbo. Dias de inferior, um pouco mais de carbo. E esse um pouco mais de carbo, tipo, também não é muita coisa. Tipo assim, nos dias de superior a gente tá fazendo duas refeições com carbo. E as outras cem. E nos dias de inferior a gente tá fazendo três com carbo. E as outras cem. Eu faço uma média de cinco a seis refeições por dia. Não. Nada? Não, porque assim, eu fiz um off, mini off, de dois meses. Então faz duas semanas que a gente cortou agora. Tá limpando. Só que a gente tentou manter ali, né? Mas não ganha tanto peso. Passei final de ano ali bem controlada, né? A mãe fazendo pão caseiro e eu ali segurando. Então assim, não teve nada de chutar o balde. A gente fez bem controladinho. Porque é aquela coisa, né? Todo mundo quer sempre ver a melhor evolução, a melhor versão da Fran, do palco. E eu sou muito crítica comigo mesma. Assim, não preciso... Ninguém estando ali e falando, ah, você precisa fazer melhor. Eu sou muito consciente disso. Eu sou atleta que eu sou. Acho que justamente por ter esse... Esse feeling pro meu corpo. Com a minha mente, de saber onde eu preciso puxar. Onde eu preciso melhorar. O que eu preciso fazer. Eu sou muito consciente disso. E quando eu sair no campeonato, recebo feedback e eu trabalho em cima disso. Pra galera entender aí em casa. Nesse teu mini off que você fez. Quantos quilos você aumentou? Do último dia do Olimpia que você conquistou. Até iniciar a preparação pra Ohio. Esse Olimpia a gente subiu com um pouquinho mais de peso. Subiu com 58 quilos. E agora antes de... Duas semanas atrás que a gente começou a limpar a dieta. Tava com 64 quilos. Então foram um total aí de 6 quilos. É. 6 quilos. Claro que assim... Desses 6 quilos a gente sabe que... Muito é... É... Cogênio. Né? Quando você começa a limpar a dieta, automaticamente o teu físico... Você já vê o teu físico mudando, né? Eu fiz duas semanas. Foram 2,5 quilos aí que eu eliminei. Então eu sei que foi... Muito aí... Que é... Nesse período não foi gordura. A gente sabe que quando a gente começa a limpar a dieta, o físico da gente responde completamente diferente. Eu falo que isso é o mais legal. Porque essa primeira semana a gente dá essa secada e você já consegue ter uma noção ali. Do que que você precisa continuar martelando pra queimar. O que que realmente é gordura, né? Mas eu acho que pra esse campeonato agora a gente vai subir um pouquinho maior ainda. É. Então assim, quando a gente foi nesse... No Arnold Ohio... Acho que até falei isso no meu canal. É... Tava em época de pandemia. E a gente não sabia se o campeonato ia acontecer. Eu já tava lá no Arnold Ohio. Um dia antes a gente recebeu essa notícia. Olha, não sei se o campeonato vai acontecer. Tô aqui no backstage, né? Tá cheio de atleta. Lotado. Tem atleta pra tudo quanto é lado. Mas... Eu quero agradecer muito, muito o carinho de vocês. Eu tenho recebido muita mensagem. Eu espero conseguir responder todo mundo. Mas... Muito obrigada pelo apoio, pela torcida. Vocês sabem o quanto é importante pra mim. Esse campeonato foi muito, muito esperado. Muito desejado. E tá aqui uma honra. E a gente tava ali, pintado já. Com aquela angústia. Daí depois... Mas era um pouco antes das 10 horas da noite. A gente recebeu a notícia de que... O campeonato aconteceria. Só que seria com as portas fechadas, devido a pandemia. E seria no palco oficial. No palco... É... O palco realmente do Arnold. Porque o amador geralmente compete num palco que não é oficial. E só os prós competem nesse palco. E eu tive, assim, a felicidade de pegar o meu placard nesse palco. Então as fotos que eu tenho é no palco principal. As fotos ficaram lindas. Eu pude ver o Arnold de pertinho, lá no backstage. Ele foi lá tirar foto com a gente. Eu só não recebi o troféu das mãos dele. Então esse é um sonho que eu tenho. De receber o troféu das mãos dele. E é por isso que eu tô aí nessa batalha. Por isso que eu tô aí dando o meu melhor também. E é por isso que eu quero ir tanto pra esse campeonato. Porque é um campeonato muito especial pra mim. Como eu falei, foi onde eu conquistei o meu prócard. Tem um sabor muito especial. Porque foi o meu primeiro campeonato que eu participei nos Estados Unidos. Então é... É aquela coisa. É você... É... Acho que, digamos assim... Viver. Viver cada etapa do teu sonho, sabe? Porque... Todo mundo falava, Fran, por que você não vai pro Arnold de Ohio? Eu falei, calma. Eu ainda vou ir. Eu ainda não tô preparada. E agora me vendo hoje. Quase quatro anos. Após a minha conquista. Do prócard. Voltando, ó. Até me arrepia. Voltando pra esse palco. É algo, assim, surreal. Eu quero me divertir. Quero dar o meu melhor. Que eu acho que é isso. O nosso esporte é isso. A gente é movido a novos desafios. A novas metas. E eu sou assim. Me dá uma meta. Me dá um desafio. Que eu vou lá e cumpro. Ai, vamos por isso. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Isso. Mais duas. Mais uma. Ok. Putz, querida. Isso aqui não. Você chegou a fazer uma... Você evitou que ela voltasse tanto pra não correr o risco de perder a tensão por isso? É, porque quando você desce completo, além de você descansar, você pode usar uma força elástica. Aqui, quando você trava, você não tem essa força elástica. Então, a gente utilizou tanto no frontal quanto na elevação lateral. E isso preserva muito mais a articulação dela. Porque você trabalha com uma carga muito menor e aumenta o tempo de tensão do exercício. Então, o que vai propiciar pra ela é um ganho muito maior. E preserva a articulação dela. Aqui, a gente fez com cinco quilos. Normalmente, por exemplo... Claro que a gente fez costas antes. Então, assim, já tá bem faturado. Mas, normalmente, eu faço o elevação lateral com oito quilos. Mas, geralmente, é o segundo exercício que eu tô fazendo. E é como o Cruz falou. Eu, por exemplo, treino sozinha. Então, eu acabo usando essa força elástica pra fazer aquelas últimas repetições. Agora, o Cruz segurando aqui te limita. E é como ele falou. Você passa mais tempo sob tensão ali. E é aquela hora que você sente queimar tudo, né? E onde as pessoas costumam parar, né, Cruz? Nesse momento, né? Na verdade, onde elas costumam parar ou costumam acelerar o movimento. E aí, você já não começa a não sentir aquela ardência. É tentar fazer o contrário, né? Eu falo. Quando a sua mente fala acelera, você fala não. Controla, controla, controla. Se você arrancar uma ou duas repetições, perfeito, né? Sete semanas pro Arnold Ohio. Agora, todo treino conta, todo cardio conta, toda refeição conta. E assim, é pra curtir o processo, né, Cruz? Acompanhe aí, galera. Quem acompanha o Instagram da Fran viu ela aí. Dia 24, 25, 31, dia 1º de dezembro, na luta, entendeu? Então, vem uma nova versão aí. E, sem dúvida, vem mais um título pro nosso país aí. Amei. Vamos buscar. E eu falo, é. A melhor coisa é estar aqui, ó, rodeado de pessoas que têm o mesmo interesse que você. Pessoas que te ajudam a chegar lá, né? Porque sozinho a gente não consegue chegar em lugar nenhum, né, Cruz? Jamais. Então, a gente tem que estar assim, ó, com pessoas que somam. Obrigada, Cruz. Valeu, Fran. Obrigadão, hein? Obrigadão. Obrigada. 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 Obrigada.